Olá a todos Olha para esse Sony Modelo CMT RB5 Acho que é RB5 Isso Neisado O cliente trouxe desse jeito aqui Sem as duas laterais Mas ele está ligando De pronto que eu observo O CD está fora do tempo Porque se Essa porta, essa gaveta não vai ter aqui Ela entra mais ainda Que isso Além disso O cliente disse que está queimado o canal Foi o relato já do cliente Eu ainda não verifiquei Vamos colocar uma caixa aqui para saber O que acontece Isso aqui tem rádio Deixa eu ligar uma caixa Estou com Esse rádiozinho Para conseguir uma telescópica Mantendo a telescópica Coloca aqui O alto-falante Quase que eu faço um acidente Deixa eu colocar aqui Está pegando o querido Está pegando o querido Deixa eu ver outro Está aqui individual Até Não O canal está mudo O canal de lá está pegando Daqui não Deixa eu ver Está anotado aqui Estéreo Piloto Realmente um canal não está funcionando Vamos ver o que é isso E Trabalhar aqui o tempo Dessa bandeja Porque ela não está certa Eu não estou acreditando Aquela fecha só tem aí Olha como é Todo compacto Todo espremido Aí para dentro Tem dois parafusos aqui Vou já ver que é integrado Isso De longe parece um corpo De um TDA Não sei bem Tem que tirar primeiro Transformando Olha Bem Tudo pequenininho aqui Parece que é o 3886 Ele tem um corpo De aquele Totalmente Plástico Encapsulamento plástico Eu até tive uma história Com desse uma vez Eu Danifiquei isso De um aparelho Era desse Esse modelo assim Com esse tipo De encapsulamento Aí eu não tinha Esse aí Plástico Eu tive que fazer Uma adaptação E colocar bucha E isolante Coloca o outro Que funciona também Entretanto Ele é Metálico A gente tem que ter Certo cuidado Com ele Deixa eu ver O que é que dá Para tirar O que é que mais Tem ali Acho que a etapa De fonte É placa A parte Não Não é uma placa Sola Tem vantagens E desvantagens Você fazer O negócio Todo compacto Desse aqui Para o reparador Tem a desvantagem Bem vamos lá É esse aqui Querido O componente Olha Tem Vendendo assim 5 peças Do LM1876TF A 96 reais Com frete De 50 reais Praticamente 49 90 Essa aqui é uma opção São 5 peças Entretanto Eu não preciso De 5 peças Eu preciso de 1 peça E uma coisa Eu não tenho certeza Dessa peça aqui Ela ter vazão Por causa que Quando eu trabalhei Nos postos autorizados Eram pouquíssimos Eram raríssimos Desse aqui Utilizando Esse aqui Não sei Você na sua cidade Se aparecem muitos Mas Na minha história De eletrônica Talvez Esse aqui Seja o segundo A contar Com daquela história Que eu lhe contei O segundo A eu pegar Com esse componente Aqui Eles utilizaram Muito pouco Esse componente Aqui Não sei o que Ele tem de ruim Ou talvez Seja fraquinho Capsulamento plástico Aí Esse som Ele é pequeno O transformador É pequeno Talvez seja por isso Que ele dê pouca potência Mesmo Não seja interessante Para aqueles aparelhos Medianos Que eram utilizados Essa aqui é uma opção E a outra opção Olha só Essa aqui O preço está ótimo 40 reais Mas olha o frete Aqui Para onde eu moro 116 Praticamente 116 reais Então Não tem condição Vai muito Do Do que o cliente Tiver resolvido Em querer Se ele quer comprar Mesmo Se Quer consertar Parecia que ele queria O jeito do cliente É daquele cliente Que quer muito Quanto ao som Deixa eu ver aqui Poxa Eu acho que eu apaguei Deixa eu ver se eu coloco Ele bem aqui Estava pesquisando O som É CM Parece que é CM É E aqui RB5 Sony Agora nem lembro Vou levantar Vou levantar agora Para ver Eu acho que esse aqui É Esse aqui Olha Aqui é o jeito dele É bonitinho Não sei se esse aqui é Twitter Ou é aquela Amortecedor que tem Nas caixas Que a gente usa Agora o que eu posso dizer Que ele Está ruim Eu começo a ficar ruim A internet Que ele é meio chatinho Para Para reparar Ainda não vi a caixa dele Olha como está carregando Uma tristeza A internet hoje Não dá nem para cancelar Ah Já Vou apagar Que eu não estou interessado A gente Cadê a caixa dele A costa De costa Está aqui Melhorou a internet Está aqui Vai do cliente Se ele estiver muito interessado No mesmo Aí O interessante Assim no sentido De vantagem Seria esse aqui De nove Cinco peças A noventa e seis reais Noventa e sete Praticamente Só que eu estou quase certo Que isso aqui Não vai ter vazão não Onde Funcionar um desse aqui Duas vezes Toda essa história Que eu tenho de eletrônica Duas vezes apenas É É o LM1876TF Tem dele no mercado livre Para vender Agora eu vou passar Para o cliente Isso aqui Porque esse som Já tem uma história Assim de Do cliente Parece que ele Comprou o som Desse jeito No intuito De repará-lo Por alguma razão Ele Deu uma Afinidade com o som Ele Comprou sabendo Que estava assim Com problemas E agora Intenciona repará-lo Vou passar Para o cliente Aqui A história Não é baratinho não Por exemplo Para cá Para onde eu estou morando Tem frete de Olha só De 115 E 160 reais Está fora de questão A peça em si Tem um Tem um De 30 e pouco 40 reais Mas o frete É de refletir Se compensa Vou passar Para o cliente Não sei se Isso aqui Ele vai ser Que ele é chato Para desmontar Esse aparelho Tem que tirar tudo Para poder ter acesso Aqui a placa Tem que desmontar ele Totalmente Para poder ter acesso A placa Não vi jeito Tem nada Que abra Aqui embaixo Apenas tirando Os parafusos E tem uma sequência Aqui de parafusos Rosca lenta Rosca rápida E rosca lenta Aqui Vou fechar Esse aparelho Para o cliente Me dar a resposta Porque esse aqui Vai demorar Pede a peça Tudo mais Tá bom querido Vou deixar assim Não esqueça Do modelo do aparelho Ele deveria ser Muito bonitinho Com o novo As caixas dele Vou até procurar Na internet Para saber Como é que era Esse aparelho Como é que ele é Na verdade Ele não é tão velho Assim Ele tem um espelho Bem aqui Quando o CD Está girando Aí parece Aqui na frente O CD girando Como se ele estivesse Na vertical Conforme o cliente Falar A gente volta A gravar Boa sorte